E eu sei que ninguém queria ver nós junto, eu tentei Me relacionar contigo, mas eu trancei Correi atrás de uma pessoa que não deu valor E você quer você entender o porquê você queria me desmerecer Disse que eu ia mudar você, pagou pra ver E agora bate na minha porta dizendo que de repente tá falando eu amo você Vem, tem várias lembranças que eu tive com você E eu avisei que era pra você rever Deixa a mão pra trás, intimidade, safadeza Num romance que eu tinha muito prazer Então deixa pra lá que eu não chego no final Nossa amiga hoje paga o sal Me mandou mensagem e perguntando como é que eu dava Responde pra ela, tá tudo normal Tá tudo normal, sabe que eu vim ciena pra sentada E eu não vou mentir que só você faz gostoso Só que eu me cansei de se iludir Se o papo for resumo, a gente se envolve de novo, de novo Mas o favor não mente pra mim Despoca o caso e hoje corre atrás de mim Será que eu tô bonita por causa do meu jean? Mas não é assim, não é Assim, não é Hoje o papo for não mente pra mim Despoca o caso e hoje corre atrás de mim Será que eu tô bonita por causa do meu jean? Mas não é assim, não é Assim, não é Não é, assim, não é O mais brabo do Youtube é ele mesmo LN de Guaratiba, o astro da putaria